Salve rapaziada, Renan e Patrick começando mais um vídeozão aí pra vocês família Hoje o vídeo é sobre a POF e como vocês viram no título vou mostrar pra vocês 5 motivos, 5 segredos Que vocês não sabem que tem na POF e que eu quero mostrar tudo aqui nesse vídeo Então se você gostou da ideia deixa aquele like aí pra fortalecer nós, então bora pro vídeo Estou aqui com a Braba família, essa moto aqui lembrando não é minha, é da minha mãe Peguei emprestado pra fazer esse vídeo e recentemente eu tava vendo na internet aí Vi um vídeo de um ano aí mano, ele tava falando algumas coisas sobre a POF E eu tava vendo na minha moto, na minha moto não, na moto da minha mãe também velho E achei curioso isso aqui, resolvi trazer aqui no canal pra vocês, espero que vocês gostem Vocês que tem POF 110i aí vai gostar, eu tenho certeza, 5 segredos que vocês não sabem que tem na POF galera Primeira coisa de tudo, vou até tirar esse capacete e colocar aqui pra não atrapalhar Primeira coisa de tudo, vocês podem perceber, a POF ela só tem a função liga e a função desliga Na chave, então galera, onde que tranca o guidão da POF? Galera, eu tenho certeza que muita gente não sabe isso, espere as próximas dicas Se você já sabe dessa, fala, ah isso aí é moacha, não, as próximas dicas é valioso Tem gente que não sabe isso, a POF ainda tranca aqui embaixo, sabe ó É daquelas, mais antiguinha ainda, igual a 125, tá ligado? Você girou pra cá ó, trancou Galera, isso daí é a primeira coisa, o primeiro segredo da POF Quem é novato na POF, quem comprou agora, tenho certeza que ainda não sabe Ou vai perguntar pro vendedor, tals, você já fica sabendo aqui nesse vídeo, beleza? Agora vamos pra segunda coisa, rapaziada Segunda coisa aqui na POF é o que? É a trava do banco, galera, é isso mesmo A trava do banco, ela não abre só girando pra cá, tá vendo? Você tem que girar e automaticamente puxar o banco pra cima Isso vai fazer com a trava do banco, gire e abre, tá ligado, sabe? Não é igual a bisco, você só gira e ela pula, o banco pula pra cima Assim que você abre o banco da POF, galera Essa é a segunda dica aí, segunda coisa, segundo segredo Galera, quem não teve POF, quem nunca viu POF na frente, não sabe disso, tenho certeza Rapaziada, isso eu acabo achando uma vantagem na POF, sabe? Que o banco levanta de forma fácil, só girando a chave da ignição aqui Não precisa você ficar abrindo, tirando carenagem, igual a da minha Brói 160, assim Da fonte, então assim também, galera Então pra abrir o banco fica mais fácil, se você quiser fazer alguma coisa aqui Tirar alguma outra coisa Agora uma dica também é o mangote Fica mais fácil você tirar, né, galera? Mas essa não é a terceira dica ainda Rapaziada, essas vocês sabiam que a POF tem trava no capacete no banco? Vocês não sabiam disso, né? Tenho certeza Eu vou mostrar aqui pra vocês Que tem como trancar o capacete no banco da POF sim, galera Tá vendo essas duas pecinhas aqui de metal? Aqui que você tranca o capacete Você coloca aqui, fica muito difícil de alguma pessoa tirar Vou tentar colocar o meu aqui E tentar gravar ao mesmo tempo, né? Deixa eu só improvisar aqui com a mão direita Tá vendo, rapaziada? Você encaixa aqui a presinha Abaixa o banco Travou Já era Ó O capacete não sai, galera Tô puxando O capacete não sai, ele tranca Fica aqui travado Se você tiver algum lugar meio suspeito aí Algum lugar que você não tenha tanta confiança assim Melhor você trancar aqui, né? O capacete Vai ficar mais tranquilo pra você Então eu acho que você vai ficar com mais confiança Você tranca o capacete Vai fazer alguma coisa No centro da sua cidade aí Qualquer coisa Eu acho que você vai ficar mais seguro Mano A POF da minha mãe tá novinha ainda, mano Tem 3846 km Cara, tá zera Tá zera Ela não anda tanto assim Só pro trabalho Passeio, sabe? Chave demais POF vive demais, galera Quando eu pego ela emprestada, mano Eu curto demais Porque essa moto é top, tá ligado? Ó o que que os rapaziada fizeram aqui Que zerinha aqui, mano Caralho Agora, galera Um dos segredos mais importantes da POF 110i É o quarto segredo, galera Se você ficou até aqui Você foi premiado Você vai saber Do melhor segredo da POF Tenho certeza que Muitos de vocês ainda não sabem Que a POF tem um alarme caseiro, galera Isso mesmo Questão de segurança A POF tem um alarme caseiro Vou mostrar aqui agora pra vocês Chegar mais perto aqui, galera É um fusível de 15 amperes Vou até virar aqui desse lado Pra vocês verem Ó Esse daqui, tá ligado? Fusível de 15 amperes Só você tirar ela, galera Que ela não vai funcionar Eu vou ligar ela aqui Antes de eu tirar, mano Pra vocês não ver que é KO Viu que a moto ligou normalmente Eu vou bater aqui o pedal Tá neutro Pra vocês verem que não tá de KO Sabe? Eu batei aqui Ó Ela funcionou normalmente, sabe? E agora, galera Eu vou tirar aquele fusível ali Vocês vão ver que ela não vai funcionar Mano Minha mãe vendo isso aí Vocês Desencaixando essa peça branca Ó Tá vendo? O fusível vai sair É só você puxar, mano Que ele vai sair, ó Bom, rapaziada Cheguei agora aqui na minha casa Vocês sabem que Eu tinha saído ali pra gravar Rapidão, mano Só pra mostrar o quarto segredo aí Que eu não gosto de deixar nada passar em branco Gosto sempre de trazer novidade Coisa séria aqui pra vocês Aqui na prática, mano Peguei um alicate aqui Tirei o difusor, ó Eu saí pra gravar fora Porque tem um pessoal aqui em casa Vocês não reparem Se tiver algumas vozes aí no fundo do vídeo Aí, galera, ó Tirei o difusor ali com o alicate, ó Só pra vocês verem, ó Tirei ele Com o alicate aqui Por isso que eu recomendo Você já andar com o kit chave ali Aí fica mais fácil Mano, eu gosto de fazer e provar pra vocês Que se não depois vocês veem no comentário Ó, vou ligar a moto aqui só pra vocês verem, ó Apagou, galera Não liga Ela não liga Pode bater pedal Ela já tá neutra aqui, ó Pode bater pedal ali, mano Que não vai ligar, tá ligado? Vai até travar ali Vai até travar ali Que já tá em neutra, sabe? Ó Não liga, galera Então, mano Vou colocar o difusor de novo Só pra vocês verem A mágica acontecer Isso daí, galera É super importante 15 amperes Mano Vou segurar ele bem Pra ele não cair, né? Ó o barulho Esqueci a chave na ignição Vira a mágica acontecer, né? Deixa eu encaixar certinho Pra não dar B, ó Travar Travei Vou só ligar a moto da minha mãe aqui Viu, galera, ó O barulhinho saindo ali Já dá a injeção eletrônica O difusorzinho trava E já é o Tá na reserva Por isso tá com esse negócio Da injeção acesa, ó Bati Pegou Viu, galera? Muito top, né? Então, mano Esse aí foi o quarto segredo Só pra mostrar pra vocês certinho Que eu não vou deixar nada passar Mano, espero muito Se vocês tenham gostado, galera Deixa o like aí no vídeo Esse quarto segredo aí É muito importante Pra quem tem pop, véi Se não, bro Se tivesse como tirar ali, galera Não sei não, hein? Foda que não tem como, né? Fica Fica meio fora de mão Porque tem que ficar abrindo ali Com chave e tal Por isso que eu falei Que tem uma vantagem Se você só girar a chave Já abre o banco Tira o difusorzinho Taca Rapaziada Só pra encerrar Sabia que a pop Tem marcador de marcha Sabe? Ela tem marcador de marcha No painel Ó pra vocês verem Primeira Segunda Terceira e quarta Como funciona Essa primeira aqui É a hora que você Precisa trocar pra segunda Aí vai até vinte Você mete marcha Troca pra segunda Ela vai até ali um cinquenta Aí você tem que trocar Já pra terceira Então sessenta e cinco Setenta Você já tem que trocar Pra quarta Que vai até o cento e pouco Ali, cento e dez Beleza? Então, mano Essas aí são as dicas Também tem aqui Um suportezinho De carregar chave Eu tirei da minha Da minha mãe aqui Porque eu ficava batendo Fazendo barulho Barulho chato, sabe? Mas tem como guardar aqui, rapaziada Espero muito Se vocês tenham gostado As cinco dicas aí Cinco segredos Que vocês não sabiam Na Pop 110, galera Testem esse do difusor aí, galera Que eu acho que Esse é muito interessante É muito importante Se você tiver uma quebrada Em um lugar meio suspeito Tirar o difusor E alguém que quiser Fazer o contrapasso Na sua moto E quiser levar ela Não vai conseguir, galera Então basicamente é isso Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se inscrevam aqui no canal Deixa muito aquele likeão Estamos chegando a 500 inscritos Falta três inscritos Nesse dia que eu estou gravando o vídeo Mano, peço muita ajuda de vocês Se inscreve Deixa o like Uma 500 inscritos E rumo a mil inscritos esse ano Beleza? Tamo junto, galera Valeu, é nóis E cujo Música 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 Música